Valente, então a gente está colocando o tema básico aqui, está muito a partir do estudo do Marcelo Nelly, da questão da inclusão. Você que já esteve vindo o Brasil nacionalmente, agora está mais localizado o mercado que você tem que atender, você acha que a gente precisa de mais presença estatal ou menos presença estatal para atingir tudo isso que a gente colocou aqui? Olha, eu acho que para determinados projetos, que são considerados projetos nacionais, toda ajuda é bem-vinda. E eu acho que a gente não pode desconhecer que tudo que foi alcançado até agora foi alcançado pela iniciativa privada. Então, o Marcelo chegou aqui a mostrar a evolução fantástica que houve no caso da telefonia celular, ou mesmo a banda larga, e esses dois serviços são serviços que, no modelo brasileiro, são prestados no regime privado, onde nós não tínhamos obrigações, diferentemente da telefonia fixa, onde havia obrigações vinculadas ao processo de privatização, e os resultados são excepcionais. A Cláudia apresentou, no momento que ela fez a apresentação, o investimento acumulado, R$ 393 bilhões, de reais em valores atualizados para 2011, 21% da receita gerada nesse período foi investido pelas empresas. Então, isso foi o que foi feito até agora. Agora, eu acho que apoio estatal, eu acho que eu, pelo menos, não tenho nada contra. Agora, tem diversas formas de você ter apoio estatal. Por exemplo, a gente estava falando aqui com relação ao Programa Luz para Todos. O Programa Luz para Todos foi um programa que procurou incluir brasileiros em relação ao principal de todos os serviços públicos, ou um dos principais serviços públicos, a disponibilidade de energia elétrica, talvez o principal seja a disponibilidade de água e esgoto, você mesmo comentou aí sobre o desafio desse setor de água e esgoto. Mas esse alcançar dos 100% da população brasileira foi possível exatamente pelo aporte de capitais públicos. E isso também poderia acontecer, poderia acontecer também no setor de telecomunicação. Você sabe muito bem que existem fundos públicos para isso. É uma forma de apoio estatal. Infelizmente, no nosso setor isso não aconteceu. A gente, às vezes, pensa em estatal, que tem que ter um elemento estatal, uma empresa estatal. É uma alternativa. Mas existem outras formas de apoio estatal, por exemplo, a disponibilidade de fundos públicos para esses casos onde a viabilidade econômica e financeira da prestação é muito complicada de ser alcançada. Eu, pelo menos, acho que não tem nada contra. Acho que o setor todo convive pacificamente, até com a própria Telebrás, sem nenhum tipo de problema. São muitos os acordos comerciais que a expulsão fez. Agora, eu acho que, para esse setor, onde você tem uma dinâmica muito forte, onde você tem modificações muito rápidas, a iniciativa privada normalmente responde melhor. Agora, tem situações onde os fundos e até o apoio estatal seriam muito bem-vindos. O que eu acho que a gente também teria que comentar é que, para que a gente alcance o nosso objetivo de ter uma sociedade incluída, de ter uma sociedade que esteja muito mais preparada para o desafio dessa década que vai se terminar daqui a uns cinco anos, é importante que a gente fale em conectividade. A conectividade está crescendo de forma acelerada. Poderia ser ainda mais acelerada, como já foi comentado aqui. Mas ela está ocorrendo, e, por relação das próprias empresas, em função de soluções de mercado. Podemos fazer com que isso seja, de alguma maneira, complementado, especialmente nas áreas rurais, nas áreas periféricas, nas áreas mais pobres, geograficamente falando. Tudo bem. A outra questão é a questão da disponibilidade do equipamento terminal. E foi exatamente o que o Hélio falou, que houve uma mudança muito expressiva pelo crédito, pelo barateamento das unidades, ainda que talvez essa não tenha sido o elemento propulsor maior. Mas é muito importante que a gente pense nesse conjunto. Quando a gente pensa nesse conjunto, conectividade e computador, tem um indicador que muitas vezes não é comentado aqui no Brasil, que é a penetração de internet em domicílios com computador. E, por exemplo, você pega o caso do estado de São Paulo, esse índice é superior a 70%, que é um índice de países extremamente desenvolvidos, como o Japão e como outros do primeiro mundo. Em outros estados da federação, ele é muito mais baixo, retratando aí uma questão anterior, que é a própria questão da distribuição de renda que existe no nosso país. Terceiro ponto é a questão dos conteúdos e aplicações, que é aquilo que a Cláudia falava com relação às prefeituras e que o Sérgio falava com relação ao acesso do cidadão a uma série de aplicações, por exemplo, como essas do Poupa Tempo. Na medida que as pessoas têm a possibilidade de fazer desse instrumento uso adequado, certamente elas vão ter muito mais interesse de se conectar, de comprar computadores e de ter algum tipo de ação que a transporte para um outro mundo. Tem um dado muito interessante, o ministro das Comunicações da Colômbia, o Diego Molano, ano passado, é um amigo nosso, trabalhou conosco na Telefônica, e hoje ele é ministro das Comunicações na Colômbia, ele apresentou um dado interessantíssimo em um debate, perguntado por que as pessoas se conectavam à internet. e foram as famílias mais pobres, e o pessoal dizia, por exemplo, o seguinte, olha, se eu conseguisse acompanhar o desempenho escolar dos meus filhos, eu me conectaria à internet. Eles não estariam se conectando para ver os jornais, não estariam se conectando para se instruir, simplesmente poder fazer o acompanhamento escolar através da internet. Eles comprariam um computador e comprariam a banda larga. Então, isso foi uma pesquisa que eles fizeram na Colômbia, que demonstra claramente que aplicações cidadãs geram interesse e fomentam o crescimento desse mercado. Esse é o terceiro ponto, aplicações e conteúdos. E o último é a questão da capacitação, que está muito ligada a tudo isso também, e que também já foi colocada aqui. Se a gente não tiver capacidade de instruir determinados segmentos, por exemplo, como o Elio falava, a questão dos professores, como é que a gente vai querer que os professores consigam contaminar os alunos, que esses alunos saiam mais bem preparados da escola, se eles mesmos não estão preparados para isso. Então, esse conjunto coordenado de ações é que permite que a gente tenha êxito. Às vezes a gente pensa em setorialmente falando, e a gente pode ter um excelente desempenho em um determinado setor, mas não vai resolver o problema. E acho que é isso que a gente tem que ter presente. E a gente pode ter presente. E a gente pode ter presente.